No vídeo de hoje vamos falar dos animais mais estranhos do mundo. Separamos 5 animais considerados feios de doer, com características incomuns, que chegam a ser engraçados. Nem todos são feios, alguns são fofinhos. Mas todos são rios estranhos que despertaram a nossa curiosidade. Pois são raros e pouco convencionais. Número 1. Polvo Dung. Vivem nas profundezas do mar, dos oceanos Atlântico e Pacífico. São polvos muito pouco conhecidos. São bem pequenos. O seu tamanho gira em torno de 20 centímetros. Seu nome vem da semelhança de suas barbatanas, com as orelhas do personagem da Disney. Número 2. Tartaruga de casco mole. É uma das maiores tartarugas de água doce do mundo. O casco pode chegar a 1 metro de comprimento. E a tartaruga mais pesada já encontrada tinha 100 quilos. É muito raro ver essa tartaruga, já que a coitadinha está ameaçada de extinção. Ah, e ela é encontrada nos rios da Ásia. 3. Lampreia marina. Quando vemos animais desse tipo, parece até que saíram de filmes de terror. Eles têm aproximadamente 90 centímetros. E visualmente são assustadores. São verdadeiros sanguessuros. Eles se alimentam, mudando as suas bocas em peixes para sudar seu sangue. 4. Salamandra acholote. Eu acho que deve se pronunciar assim. Esse bicho é tão fofinho que nem parece de verdade. Portanto, é um anfíbio. E tem características. Porque é passar a fase larval, vivendo na água durante toda a vida. E acholote significa monstro aquático. Eu achei exagerado esse nome. Porque ela nem parece um monstro. Ela realmente é fofinha. Pois é, Henrique. Achei muito injusto se não indicar desse nome. 5. Wicker a Zebrado. Pessoal, não sei se pronuncia assim também, tá? Eles são pequenos, chegando a medir meio metro. E pesam apenas 20 quilos. Esses antínupeis solitários só se juntam em pares para casalamento. E pra nossa tristeza, essa espécie encontra-se hoje bem próxima da extinção. Devido a destruição das florestas, da costa do Marfim e Serra Leoa. Onde ainda podemos encontrar esses antílopes. Que é esquisitinho, mas ainda é fofinho. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like. E compartilhar os vídeos com os seus amigos. Bye, bye. Fui.